Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Guentara e está começando mais um vídeo de Teamfight Tactics falando das notas de atualização 9.15b, justamente do TFT, então, vídeo extra, vídeo de patch, né? Praticamente toda a quarta, então, vai ter um vídeo extra de Teamfight Tactics. E, bom, vamos lá, vamos tentar fazer algumas previsões e comentar em cima. Lembrando, meu, ela é Challenger, desafiante, então, tipo, tem alguma base no que eu tô falando. Então, bora lá, vamos ver aqui. Estou aqui no site do LoL mesmo, BR. Então, ok. Olá, estrategistas, boas-vindas, notas complementares da 9.15 de Teamfight Tactics. Nessa semana, vamos realizar pequenas mudanças em alguns campeões e itens acima da curva. Então, é só um patch de nerves, praticamente, não tem grandes mudanças, beleza? Só pra dar uma equilibrada no meta. Queremos ver como o meta muda naturalmente ao longo de duas semanas, com o mínimo de influência da nossa parte, certo? Estamos bem felizes com o estado atual do meta no momento. Estamos vendo diferentes composições competirem em todos os níveis de jogo. Isso é uma informação importante da historinha. Eles estão felizes com o meta. Eles têm as estatísticas lá. Então, se eles estão falando que tá equilibrado, resta eu acreditar. Resta vocês também acreditar. Eles têm as estatísticas do que ganha, do que não ganha, de acordo com todos os elos e tal. Destaques da atualização, Kartus e Kayle perderão um pouco de poder, já que estão passando os limites. São duas, né? O Kartus, principalmente, é uma lendária muito forte. A gente tá vendo um meta de quem consegue Kartus 2 primeiro, praticamente. E, ok. A Kayle também é bem forte. Assim, a Kayle não é que nem o Kartus, mas ela é um pouco mais fora da curva. O Yasuo também, mas a galera gosta do Yasuo e continua bufando ele. E, coitado da Kayle, só porque tá um pouquinho mais forte que o resto, tomou nerf. Também aumentaremos o dano do Furacão de Hunan, graças a Deus, e de alguns outros itens pra permitir um pouco mais de escolhas. Isso é bom. Existe todo um meta de itens também, em que você praticamente não vê alguns certos itens acontecendo. Bom, vamos lá. Campeões. Blitzcrank. Corrigido um bug pra que outros aliados priorizem corretamente o alvo da habilidade do Blitz de novo. É, mais do mesmo de os campeões focarem quem tá no Blitz ali. Isso, de certa maneira, é um buff pro Blitz. Mas, na verdade, é bug. Então, tipo, a gente não pode nem considerar um buff, que é você deletar um campeão automaticamente com o Blitz. E Blitz é uma peça importante. Sempre vai ser, tá? Sempre no TFT, Blitz vai ser uma peça importante que, não importa a sua composição, ele pode simplesmente ganhar o jogo pra você se o seu adversário posicionar errado o carry dele. Principalmente posicionar nos cantos, no caso, né? Elise. Dano de ataque de 40 pra 45 e das crias de 40 pra 50. Ótimo buff, bem grande. Lógico que o dano de ataque dela ajuda, mas principalmente das crias. Porque, se eu não me engano, ela invoca duas, né? Duas ou três no nível 2, alguma coisa do tipo. Eu não sei porque eu não uso Elise direito, porque ela era ruim. E agora, cara, aumentou 10 de dano de cada cria. Então, tipo, ela tá invocando duas ou três, você tá ganhando um buff de 20 a 30 de dano, mais os 5 dela. Então, um buff bem grande. Eu não acho que a Elise ainda, tipo, nossa, vai começar todo mundo a spamar a Elise. Mas é um bom buff, principalmente pra shapeshifter, né? Porque o principal buff tá no dano das crias. Então, ela tem que transformar do mesmo jeito. Nem sempre ela se transforma. Mas, bom buff na Elise, vamos ver, os metamorfos realmente precisavam de um buffzinho. Acho que, sinceramente, se eu não me engano, é o único buff de metamorfo. Eu acho que, sinceramente, não é o suficiente pra ele virar a Taira ainda. Mas é um bom começo, realmente foi um bom buff. Cartus, dano da habilidade de 400, 700 e 1000. Isso aqui, lembrando que é estrelas, né? Uma estrela, duas estrelas, três estrelas. Pra 350, 600, 850. Não mudou tanto, né? A uma estrela diminui 50 de dano. Tipo, tá que ele focava 5. Então, esse 50 pode ser 250 de dano. Mas não mudou tanto. Na duas estrelas, não mudou tanto. Tipo assim, lógico, todo nerf é bem-vindo. Esse alvos da habilidade de 5, 9, 13 pra 5, 7, 9 é virtualmente nenhum... Deixa eu até dar um zoom aqui, né? Acho que fica melhor de ver. Virtualmente não quer dizer nada esse alvos da habilidade aqui, certo? Tipo, não muda nada. É muito alvo do mesmo jeito. Eu acho que um dos grandes problemas do Cartus é o número de alvo no nível 1 dele aqui. Talvez fosse 3 e 5, fosse um valor justo aqui. Porque, tipo assim, um grande problema do Cartus é que com os itens certos ele ulta imediatamente. Tudo bem que tem counterplay de dar algum controle de grupo pra cancelar a ult dele. É uma das raras ults que tem um tempinho pra você jogar contra. Mas, cara, tipo, o que você vai fazer? Tipo, se ele ultar muito rápido, se eu jogar, não vai dar tempo de levantar ele? Tipo, não vai dar tempo dos campeões entrarem com o controle de grupo? Ele vai ultar do mesmo jeito e vai dar 5, bater 5 bichos seu. Daqui a pouco ele vai ultar de novo. Enfim, lógico, é um nerf, graças a Deus. Não tô falando aqui no... Beleza, tinha que nerfar mesmo. Graças a Deus, todo mundo agradece com isso. Mas ainda vai ser muito relevante. Eu acho que não é o suficiente pra tirar o meta de expande Cartus. Na minha opinião, posso estar errado, mas Cartus continua sendo a unidade mais forte do jogo. Coloque Cartus no seu time. Não importa a sua build, porque ele é muito forte. E daí, o fantasma só precisa de 2. Já bota um fantasminha ali. Pode ser, inclusive, a Kindred, que protege seu time inteiro. Não importa a build também. Claro, você tem que ter slot livre, né? Não pode perder sinergias importantes. Mas vai dar certo do mesmo jeito. Kale, mana necessária de 100 pra 120. Esse é o grande nerf na Kale. É... É... Tá bom, tá bom. Tipo assim, beleza. Ela vai demorar um pouco mais pra ultar. Mas... E a ult dela é bem forte. Mas assim, volta a questão. Tipo assim, Kale era tão roubada assim pra tomar nerf junto com Cartus. Tipo, nerf no Cartus e na Kale das lendárias. Yasuo continua sendo o queridinho. Mas ok, tá? Kale era um pouquinho forte, mas tá, beleza. Pyke, duração... Inclusive, quem usa Kale vai continuar usando o Kale. Quem usa Cartus continua usando o Cartus. Elise foi um buff Blitzcrank sempre relevante, tá? Pyke, duração do atordoamento diminuiu. Pyke realmente é sempre uma unidade taerá. Todo mundo usa Pyke. Quer dizer, todo mundo usa Pyke não. Mas, pô, o assassino sempre usa um Pyke. Quando você tem uma desculpa pra usar o Pyke, você usa. Que é piratas e assassinos, né? Muito por causa do stun dele mesmo, da duração do atordoamento. Hum... Mas, sei lá. Se eu não me engano, nerfaram o item que ele gosta, que é o Morello, né? E, bom, ok. A galera achou que o Pyke tava tão roubado. Tipo assim, é que não pode confundir unidade forte com unidade quebrada, né? Tipo assim, o Cartus era quebrado. O Pyke é forte. Agora, tipo, tomou um nerf aí, vai ficar menos relevante. Claro, ainda estuna bem e tal. Perdeu meio segundo só. Mas, enfim. Não era quebrado, mas tudo bem. O Rangar eu não gosto. O Rangar, eu acho que de longe é o nerf mais desnecessário. A Elise foi o único buff e um buff bom. Agora, o Cartus realmente precisava do nerf. Kale... Kale e Pyke, tudo bem. Tipo, tudo bem, mas eu não aprovo, tá ligado? Tipo, eles são fortes, mas eles não são quebrados. Mas eu quero nerfar nerf. O jogo é seu. Agora, o Rangar eu não gosto muito. Porque esse multiplicador é bastante, gente. Tipo, é 25% de nerf na habilidade. É... No nível 1 aqui. E no nível 2, que é onde normalmente ele tá. Perdeu 0,2. Sei lá quantos porcento é isso aqui. Mas é bastante. E aqui na... É 30%, né? Mas assim, é bastante nerf. O Rangar, de novo. O Rangar, ele não é quebrado. Ele é o general da build dele, de Wild Assassino. Eu gostei dos buffs do Rangar. Tanto é que eu falei no último patch que ele seria o queridinho. A galera, bufava, 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 bufava. Finalmente, ele ficou muito forte. Daí, agora, quando ele tá brilhando, entre aspas, a galera tira um pouco do poder dele. E isso aqui é bem relevante, sim. Vai diminuir bastantezinho. Não bastante, mas vai diminuir ok o dano dele. E não precisava, porque, tipo assim, ele tem como você jogar conta. Kindred? Kindred, acabou o Rangar. Patrulheiro é muito forte. Patrulheiro, inclusive, já dando spoiler, que não mexeram em nada, viu? Inclusive, até bufaram. Já vou falar disso. Enfim, Rangar tomou... Tipo assim, o que eu senti de jogar de Rangar é que eu pegava top 3, mas nunca ganhava. O que é bem estilo de assassino mesmo. Você pega top 3, mas nunca ganha. Sempre perde por um... Sei lá, por um nobre, por causa da Kayle, que ganha do Rangar. Por causa do Patrulheiro, por causa da Kindred, que ganha do Rangar. Enfim, não gostei mesmo disso. Ok. Twisted Fate. Vida aumentou 50, dano aumentou 10. Uhul! O Twisted Fate vai ficar bom. Só que não, porque o Mort aqui falou que TF, o Twisted Fate, não era pra estar nas notas. Então, pula ele. Então, não. Acabou a graça. Twisted Fate não recebeu o buff, não. Então, esquece isso. Mas seria um buff legal, né? Twisted Fate tá bom, mas ele poderia ficar melhor. Eu gosto do Twisted Fate. Pra compensar o RNG da skill dele. Se fosse só o azul, seria bem forte. Mas as outras é mais ou menos. Vhagar. Dano de 300, 500, 700 pra 300, 500. Tipo, pô. Mudou quase nada, velho. Como eu não tô 50 de daninho aqui nas duas estrelas. Os caras tão aí indicando o Vhagar, né? Sacanagem, velho. Deveria aumentar 50 no nível 1 e pelo menos 100 no nível 2 aqui. Enfim, não mudou praticamente virtualmente nada. Quem usa Vhagar vai continuar usando o Vhagar. O Vhagar não vai pular um degrau de Tire por causa disso. Ficou a mesma coisa. Itens. Anjo Guardião. De 1000 pra 800. Ok, um nerf ok. De 20% da vida. Mas o que importa mesmo é a utilidade de reviver e manter a mana e tal. Mas ok, um nerf bom. Todo mundo usava bastante Anjo Guardião. Tem composição principalmente de Sorcerer, né? Que spama Anjo Guardião. E é justo, justo. É um item que todo mundo faz. Nada que tomar nerf. Guinso. Aumentou de novo, hein? Se eu não me engano, era 3, foi pra 4. Agora de 4 foi pra 5. Guinso melhor ainda. E esse é o item que eu falei que bufa os patrulheiros. Se você não viu, guia de patrulheiros chupetinha pra você. No nosso canal aqui. Continua exatamente a mesma coisa. Continua Pair S total. E agora Guinso ficando mais forte ainda. Já era um item ok pra se fazer. Agora é um ok plus pra se fazer nos seus patrulheiros aí. Sobrando os bastões que você tem, né? Morelo. Morelo não me come de 25% pra 20%. Bom nerf também. Um nerf justo de 1 quarto, né? De poder reduzido. Aqui foi um nerf de 1 quinta. Aqui é um nerf de 1 quarto. Um pouco mais pesado. Mas Morelo também. Todo mundo faz. Bota no Chogar. Bota no Pyke. Inclusive por isso que eu falei. Tipo, Pyke já seria nerfado por causa do Morelo. Mas tudo bem. Mais um nerf. Eu gosto do nerf do Morelo. Porque todo mundo usa. Mas eu não gosto muito do Pyke aqui. A dançarina fantasma. Agora permite que o usuário desvie de acertos críticos das habilidades. Leia-se Akali. Eu não sei se mais alguém dá acerto crítico. Não sei. Não lembro. Mas Akali é o exemplo mais prático. Agora desvia da ult da Akali. Uma das grandes vantagens da Akali era isso. Ah, o crítico dela passa por dançarina fantasma. Agora não pode falar mais isso. E é um nerf na Akali principalmente. E um buff no item, obviamente. Então eu gosto disso. Lógico que é pra desviar crítico que seja da habilidade. Então, ok. Itens defensivos são sempre situacionais. E tem que ser bom. Tem que ter um payoff bom. Furacão de Hunan, galera. Ó. De 25 pra 70 triplicou, velho. 300% de buff. Não dá nem pra escrever em dois dígitos o bagulho. Tudo que você bufa, assim, do nada, assim, é perigoso. Imagina, tipo, a habilidade do Veiger aqui, que é uma unidade nem tão forte. Você multiplica por 3. Dá 900, 1500. E, sei lá, as contas eu não vou fazer. O Hunan aqui, é isso que aconteceu, velho. Multiplicado por 3. Lógico que era um item ruim. Ninguém fazia isso. Era o pior item do jogo. Mas é um buff, principalmente, pra patrulheiro Ashe. Quando botar isso na Ashe aqui, eu acho que Ashe glacial vai congelar todo mundo, causando bom dano. Tipo, antes ela congelava todo mundo, mas ela dava pouco dano. Agora ela congela todo mundo, causando muito dano. Acho que funciona, né? Funciona, pô. Funciona em itens e sinergias on hit. Enfim, ficou forte, perigoso. Pode ser um item taerar agora de se fazer, dependendo das builds patrulheiro, por exemplo. Patrulheiro de novo, hein? Tá gostando do patrulheiro. Inclusive, dança lena fantasma é bom pra patrulheiro também. Tudo que usa uns carry meio frágil, né? Faca de estético. Eu já vi de um problema em que a faca de estético causava mais dano do que esperado. Quando menos de 4 horas tivéssemos, nem sabia que existia isso, mas tá bom. É um nerf, né? É um bug barra nerf, né? Tá bom. Whatever. Continua forte. Quem faz estético continua fazendo. É ainda um item muito forte, principalmente nos patrulheiros. Espada Divina, eu nem sei o que faz. Eu acho que é aquele item de aumentar crítico, não é isso? De espada mais ataque speed, eu acho que é. De 5 pra 7, não muda nada. Sei lá, não muda nada. É um 40% de buff, até que, tipo... Em termos de porcentagem, é bom, né? Tipo, nossa, 40% de buff aqui. Não é nada como um 300%, mas é um respeitado 40% de buff. Mas não muda nada porque o item é muito ruim. Tipo assim, o que é ruim não é a chance de... Espada Divina é isso, né? Eu tô confundindo, enfim. Se for o item que eu tô pensando, que é a chance de dar crítico cada vez maior, Eu acho que é isso. Não muda nada porque, tipo assim, o que é ruim não é a chance de ativar. O que é ruim é o efeito dela, né? Tipo assim... Quem que você vai usar isso em assassino no máximo, né? Ao máximo que usa e olha lá. Tipo assim, a Dancerina Fantasma anula você. Anula esse item aqui. Tipo, ainda você tem mais chance de dar crítico, então você fica mais inútil ainda se focar o Dancerina Fantasma. Enfim, não gosta. Tipo assim, o problema é o item em si. Tem que fazer outra coisa, tá ligado? Se vocês quiserem fazer um... É um ataque speed mais dano. Pô, ataque speed mais dano é algo bem AD. Tipo, deveria ser algo bem da hora, assim. E crítico não é uma melhor coisa do mundo. Em Draven isso aqui é bom. Enfim, não muda nada. Espada do Divino não vai ser algo que vai pular de Tire. Quem faz Espada do Divino continua fazendo. Continua arriscado a fazer do mesmo jeito. Correção de bugs. Correção de um bug que atrasa o carregamento da partida de jogadores pra depois do primeiro carrossel. Ah, isso aqui era um problema que muita gente tinha. Eu não tinha, mas tudo bem. Vamos dar uma olhada aqui. Essa atualização já tá no patch atual. Essa atualização já está. Já está valendo. Lembrando que só o TF que não vale. Enfim, o que mudou no patch? Absolutamente nada. Porque, tipo, cartas continua forte. Patrulheiro continua forte. Lutador Void não mudou nada. Shogat ainda vai ser, tipo, build de Shogat. Shogat Sorcerer. Shogat duas estrelas levantando todo mundo, causando um monte de dano. E é isso. Continua as mesmas builds. Não mudou basicamente nada. Inclusive, Patrulheiro ficou melhor ainda. E o Rang... É, verdade. Tipo, mudou um pouco aqui. Olhando o resumo do resumo. Ó, o cartas continua normal, tipo, relevante. Tomou um nerf, mas ainda é forte pra caramba. O Rangar... RIP e Rangar. Não RIP, mas, tipo... Nossa, o nerf desnecessário no Rangar. Tô injuriado com ele. Com o nerf, inclusive. E Patrulheiro ganhando mais amorzinho ainda, sendo que não precisava. Então, tá, ó. Patrulheiro ganhando mais amor. Rangar tomando nerf. Nerf bem baixinho no cartas, que ainda vai ser relevante. Então, meio que não conta, né? E é isso, gente. Tipo, e Lutador continua bem forte, tá? Então, Patrulheiro mais amor. Lutador e cartas continuam a mesma coisa. E nerf pesado no Rangar, tá? Esse é o resumão. Então, continua sendo muito relevante. Mais ainda nosso vídeo de Patrulheiro. Na sexta eu vejo o que eu faço. Provavelmente o vídeo de Lutador mesmo, que é uma outra build sensacional. E é isso, gente. Muito obrigado a quem assistiu. Deixa o curtir, deixa nos comentários a sua mudança preferida. É só a mudança mais odiada. A minha mais odiada foi do Rangar. A minha preferida foi da Elise, mas eu acho que não vai mudar muito. E é isso, rapaziada. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Eu fui!